A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de setembro de 1890. 1890. Em manifesto, os mórmons passam a proibir a poligamia. Em 25 de setembro de 1890, o presidente Woodruff, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como a Igreja Mórmon, anuncia que a religião pôs fim à poligamia defendida historicamente pela instituição. Segundo Woodruff, dois pontos, abre aspas, Durante semanas, busquei humildemente o Senhor, pedindo ajuda e orei ardentemente. O Senhor deu-me uma visão mostrando as consequências da prática da poligamia e me instruiu o que fazer. Fecha aspas, explicou. Daí emitiu o que se tornou conhecido como o Manifesto, anunciando o fim da prática do casamento plural. Para alguns mórmons, a poligamia é um pré-requisito espiritual obrigatório para admissão no céu. A igreja está sediada em Salt Lake City, em Utah. Em 2014, a igreja relatou um pouco mais de 15 milhões de adeptos em todo o mundo. Em 1990, eram 7 milhões e 700 mil. É a décima maior denominação religiosa do planeta. Os adeptos da religião são cristãos ultraconservadores que não se encaixam em nenhuma vertente do cristianismo tradicional. À semelhança de outras organizações restauracionistas, ela ensina que, após os eventos descritos no Novo Testamento, houve uma grande apostasia da verdadeira fé e do sacerdote, que foram restaurados por Joseph Smith por meio da profecia e da visitação de Deus no início de 1820. Considera-se a única autoridade para realizar ordenanças válidas como o batismo e o sacramento, assim como o casamento eterno e o batismo vicário. O manifesto de 1890 não foi, em si, o suficiente para eliminar a prática de novos casamentos plurais, pois continuaram a ocorrer na clandestinidade. Além disso, a maioria dos polígamos mórmons continuou a coabitar com suas esposas. Líderes mórmons sustentaram que o manifesto foi uma oportunidade temporária destinada a reduzir a perseguição à religião nos Estados Unidos. No entanto, o manifesto de 1890 não foi suficiente para convencer a sociedade norte-americana de que a igreja havia cessado a realização de casamentos plurais, de modo que, em 1896, a igreja promoveu uma campanha a fim de convencer a opinião pública de que abandonara, de fato, a poligamia. O segundo manifesto não anulou os casamentos plurais existentes dentro da igreja. A igreja tolerou os poucos casamentos polígamos até 1930. Adotou, então, uma prática de excomungar os membros encontrados praticando a poligamia e, hoje, procura distanciar-se ativamente de grupos mórmons fundamentalistas que continuam a praticá-la. Para os membros dissidentes da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que vivem nas cidades de Colorado e Hilldale, em Utah, a poligamia não é um estilo de vida. Trata-se, na verdade, de um pré-requisito espiritual obrigatório para a admissão no céu e a mais elevada forma de salvação. Nesse sentido, uma pesquisa recente revela que há 37 mil fundamentalistas, dos quais a metade vive em domicílios polígamos no Arizona e no Utah, estados a oeste dos Estados Unidos. Suas crenças, enraizadas nos ensinamentos do século XIX de Joseph Smith, levaram os habitantes de Colorado e Hilldale a entrar em conflito com a legislação norte-americana que proíbe o casamento polígamo. Os polígamos da Igreja Fundamentalista afirmam que são os verdadeiros e legítimos herdeiros da Igreja criada por Joseph Smith e que as pessoas que viraram as costas para a prática também viraram as costas para a fé. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michelle Coelho, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apete. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.